Fala rapaziada, um minuto, não dá tempo pra falar o que eu tenho pra falar. Galera, o que eu tenho pra falar é o seguinte, eu tava disposto a chutar o balde, a largar tudo, de tanta pincaretagem que eu já caí, aí apareceu na minha vida o trader milionário. Galera, esquece tudo, o resto é conversa fiada. Eu tô aqui pra falar pra vocês que funciona, que funciona. Eu já entrei em tudo com até sala de sinais, já entrei em tudo com até grupo, já entrei em tudo com até mentoria, já quebrei diversas bancas e pela última vez eu falei, vou arriscar. E deu certo, funciona. Eu venho aqui só pra falar gratidão, trader milionário, obrigado por tudo, vocês continuem assim e Deus vai abençoar, porque você está aqui mudando vida de pessoas, vida de pessoas, top, vocês pra minha igual família, que vocês pegam na mão do cara e puxam o cara junto. Tamo junto, tubarão, nada com tubarão, o resto é sardinha. Beijo. Fala, Sharkão, meu nome é Augusto Sábio, eu tenho 16 anos, tô no MTM desde janeiro, tô no Oráculo também, tô gostando do curso pra caramba, já dupliquei uma banca de 500 pra mil, já quebrei banca, já troquei de leitora, comecei na Key Option, fui pro Olimp, tô saindo da Olimp pra ir pra Binari, já tô começando a operar sozinho, fazer a mesma entrada, tô conseguindo filtrar as entradas com as dicas do Oráculo e do MTM, tô começando a operar Forex também. Cara, o curso é muito da hora, velho, tá me ajudando muito, porque eu sou estudante e não tenho uma renda, né, tipo, no trabalho, né, e isso tá me ajudando a ter uma renda, e tô conseguindo ganhar bem. Valeu, Sharkão, tamo junto. Fala, família Trader Milionário, só pra mostrar aqui, aluno Trader Milionário, número 1 do Brasil, e... peraí, número 6 do mundo, aplicando as técnicas do Trader Milionário, ó, meu saldo na conta real, aqui, isso, depois de sacar 107 mil reais, isso é Trader Milionário, não perde a oportunidade de se juntar à família, um abraço, fique com Deus. Fala, família Trader Milionário, só pra mostrar aqui, aluno Trader Milionário, número 1 do Brasil, e... peraí, número 6 do mundo, aplicando as técnicas do Trader Milionário, ó, meu saldo na conta real, aqui, isso, depois de sacar 107 mil reais, isso é Trader Milionário, não perde a oportunidade de se juntar à família, um abraço, fique com Deus. Preciso nem falar, o que que o Trader Milionário mudou na minha vida, né? Mudou simplesmente tudo. Esse era o meu sonho, e o seu, qual é? Queria só mostrar essa operação pra vocês, ó, que eu entrei pra put pra 5 minutos, que é como mandaram no grupo do Telegram. Simplesmente, eu obedeci a ordem, put, está dando um in de 174 dólares, entrei com 200. Só pra mostrar pra vocês, porque muita gente acha que é mentira, mas eu pensava isso também. Mas, gente, como é mentira se mais de 8 mil pessoas estão no grupo do Telegram, não tem como 8 mil pessoas estar lá à toa, entende? Pensa nisso.